Fala, galera! Você provavelmente já passou por situações embaraçosas mais de uma vez, mas se você não estiver nessa seleção, considere-se sortudo. Aqui reunimos apenas fracassos e situações selecionadas, das quais seus participantes se lembrarão por muitos anos. Temos desde momentos ridículos em casamentos até pegadinhas fracassadas. Vamos lá! A julgar pela expressão no rosto do garotinho, está longe de ser a primeira vez. Aposto que essa mãe está esperando que o filho saia da casa dos pais mais do que qualquer um. Você vai ter um longo dia de trabalho, você deve ir para a casa. Aaaaaaah! Este é o vídeo mais engraçado sobre remorso da história. O que é isso? Você fez isso? Você fez isso? Você pegou em um pedaço? Quem fez isso? Você fez isso? Quem fez isso? Shauna? Ela fez isso? Quem fez isso? Não você? A CIDADE NO BRASIL A verdadeira beleza sempre exige uma enorme resistência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que esse cara achou que faltava um macaquinho nessa instalação. A CIDADE NO BRASIL Uma aceleração inesperada pode transformar uma simples sessão de fotos em um ótimo vídeo. Um motivo não óbvio para usar um capacete em uma festa. Ninguém pode ajudar você a fazer uma ginástica facial tão bem quanto um brinquedo bem assustador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esperamos um like de todos que têm essa mesma paciência. Averi! I told you not to do... I told you not to do this! Thank you for calling Farmer's Insurance. This is Danielle. No, stop! Stop! O que você sabe sobre a verdadeira paixão pelas artes? Mas algumas tentativas como essa, e ela teria que fazer uma reforma na cozinha. Uma pegadinha que você vai querer fazer, mais cedo ou mais tarde. Boa noite! What? 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 B, what? B, what? Yo, bare chicken nuggets, and then I ate them, and then it was proper man because... E como ele reabastece via bluetooth? Aprenda uma brincadeira para fazer com seu amigo. 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 Aparentemente, ele decidiu não interferir no karma e deixou a lata para a próxima vítima. Aprenda uma brincadeira para fazer com seu amigo. 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 O que ela fez com ela? Podemos dizer que, depois de uma surpresa como essa, a cerimônia será tranquila. A cerimônia será tranquila, e depois de uma surpresa como essa, a cerimônia será tranquila, e depois de uma surpresa como essa, a cerimônia será tranquila. Então, a minha esposa me derrubou para mim pela primeira vez. É legal e fronchido. Ele escolheu um bom momento para se exibir. Mas não o melhor método. Esta é outra ótima maneira de se livrar da tensão em um casamento. Para que ele está treinando? Para um show de rock? Como os motoristas de carros comuns veem os proprietários de Smart saindo de seus carros no estacionamento do shopping center? Estou passando a test. Estou passando a test. Estou passando a test. Is that your horn? Beep your horn Yes, you're a queen Ele é ingênuo, acha que a missão está concluída Um lembrete de que a melhor luta contra o medo é o riso Como se costuma dizer, o que conta é a atitude Um lembrete de que a missão está concluída Um lembrete de que a missão está concluída